E quando for descer, é que a gente vai liberar a retirada da mata. A gente sabe que a pandemia ainda não está legal, então a gente está tomando esses cuidados redobrados. Quem perder mata... Acorda, mas eu não deixei de gravar. Aqui tem parte mais para cima. Cuidado para não molhar a máscara. Aqui que é aqui, mas tem mais a descida como essa lá em cima. E aí 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 Muitos roxios e sucos Para eu começar a descer eu preciso dar um pouquinho de pressão com a mão puxando a corda para que ela tira para deixar ela mais livre aqui para que ela para que o meu peso puxa Certo Pressão Voltei Quero voltar Vou dar bem de volta Desce primeiro Walter, mostrando para ele, aí ele passa por cima da tua corda É isso Não, vou sair Espera para lembrar Espera aí, eu vou ajeitar agora, vou descer aqui o degrau e aí eu vou ajeitar, segura um pouquinho, não solta a mão Vou ajeitar aqui, pá Espera aí, vamos solta a mão aqui, tá? Espera aí, vamos solta a mão aqui, tá? Espera aí, vamos solta a mão aqui, vamos solta a mão aqui, tá? Espera aí, 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 vamos solta a mão aqui, vamos solta a mão aqui, tá? É, meu patrão, todo mundo já desceu, Naila, só falta Naila e Dominique, talvez Letícia, se ela quiser descer E é isso aí, rapel rolando aqui no Genipapero São duas horas, duas e quatorze É um ritmo bom, mais ou menos cinco pessoas a cada duas horas, pra gente fazer um rapel legal aqui E aí, curtiu, Caco? Show, muito show, pra natureza, galera Joga umas costas pra trás, Naila Não tira a mão, não tira a mão E aí, curtiu, tira a mão aqui, tá? Se inscreva no canal Se inscreva no canal